eu tomei um susto quando você entrou eu pulei é para ficar esperta para já acordar mandar um salve aí para galera que está chegando bom dia para todo mundo galera o sol já nasceu lá na fazendinha mas na Austrália ainda é noite uma aqui para cada lado nesse momento é execução vindo granadas sendo jogadas o percai aqui na região do CT pode tentar tocar alguns disparos e acaba sendo eliminado pelo Zeb que pega também aqui para cima do Fallen fica apenas o Bolt ele que derrubou o biguzeira a pereta dupla canta também para cima do Zeb tem que parar para dar reload o Bolt dançou conseguiu voltar para dentro do bomb site hardzão e PKL agora é só o hardzão Boltz que é do SC do cara sensacional que eu não fala galera beleza quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o Sesco Fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberam mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça de utilizar o cupom aliás e utilize também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo tem duas Scouts tanto o Zeb quanto o PKL trazendo esse armamento o Skull a primeira eliminação veio para a mão dele M4 já compensando o Fallen de olho na movimentação dos adversários eliminado o Tcheli Boltz já com dois cara nesse round o que o Boltz ele tá fazendo nesse game realmente tá sensacional mas apenas resistindo bravamente balaça do hardzão o Fer toma de CZ e acaba desfalcando a equipe da Imperial que vai contar com apenas o Boltz e o Fallen nesse 2x3 cluzeira dentro do bomb site PKL pelo L PKL né tá entrevou o posicionamento aqui brincadeira da parte tá só o Boltz muito miado a gente viu que ele é capaz mas não sei se cai duas vezes o raio no mesmo lugar cluzeira vai sendo abatido eliminado Boltz pela smoke e é um a um tudo igual é esse ponto aí a gente imaginava se vão pelo meio parece que o rosto vai ser direto pela entrada do escuro alto né o tempo tá ficando escasso hardzão segura a primeira eliminação PKL pelo portão vai pegar o Fer de CZ derruba C4 fica o Fallen e o Boltz para tentar pelo menos cair antes aqui e ganhar tempo enquanto o round ainda tá valendo mais um ponto da PEN 2x1 que eles têm para trabalhar agora agora eles trazem aí esse round completamente econômico não tinham feito nenhum abaixo que é isso biguzeira biguzeira brabíssimo coloca o cello já no solo deve brincando com a MP9 apenas o Boltz que também vai ser abatido 3x1 a PEN já se mostrando aqui porque você tá esperando né o ataque então acaba por ser uma uma posição mais confortável mas que isso Vini basta flash do Boltz todo mundo muito cego e tem algumas opções agora uma delas é realmente fazer essa investida progredir pelo fundo nossa Fallen baita bate para cima do biguzeira e o round começou a ficar com carinha de TR ZEV não quer que isso aconteça já que esmoca dentro do bomb site de olho na varanda será que o Vini vai entrar na mira dele o ZEV tá bravo já tem seis eliminações o jogador ver tá vindo na cola dele ZEV tá de olho na rampa consegue esconder atrás da caixa marotada do player que é abatido pelo Vini só o hardzão último guerreiro solitário da PEN fazendo justamente aquilo que eu tava comentando que não é bacana fazer deixar para trabalhar no último momento do round agora né eu gostaria de ver né se sim saindo um pouco do assunto é isso é isso que eu queria ver era isso que eu queria ver e vai se eliminação para cima do bombe site da pressão vai ser em cima do biguzeira o que ele conseguir fazer tava de bom tamanho para o restante da equipe tentar trabalhar o intake só que o bombe site já é dos terroristas e quatro sendo plantada pelo Boltz não teve muito o que fazer vai se juntando agora com o hardzão e eles não levaram o round aí não tem nem a região do fundo dominada pelo Skulls tentando se aproximar aqui no L ver o que conseguem fazer ainda esse round o hardzão acaba de ser dominado leva melhor para cima no PKL fica só o Skulls situação de 1x3 para ele 1x2 agora e o Fer tá muito miado existe um desse placar agora né na verdade chegando mais perto não né ele vai empatando deixando no tubo igual que isso pô mas o que é isso ainda consegue levar o Fer e recuperar uma WP e aí não é qualquer WP tá é a WP do Falenzão é eu gostaria de frisar aqui né se que o Zeve ele é muito inteligente no timing favoreceu demais agora a equipe da Pain Imperial rotaciona nossa balafra do Skulls e é outra Boltz coloca o Boltz aí no solo e o Biguzera vem vindo com a sua USP grava uma eliminação duas kills de USP para o Biguzera vira Pinto o que isso fica o Tchelo sozinho no mundo numa situação de 1x4 e a Pain roubando o famoso round proibido e né se olha só acabou que o Tchelo não vai conseguir colocar a C4 no chão né ele tem a posse da C4 mas ele não tem mais tempo e o ponto acaba ficando para a Pain ai tá sem tempo olha eu quero um pouco de medo né não tem tantos recursos assim tem só uma flash no Vini e eles estão travando certinho a hora de utilizar olha a bala do Falen garante uma abertura um espaço para poder fazer essa entrada Skulls segura a mira a C4 tá dropada para ele agora Imperial vai ter que se comprometer mas não precisa gastar muito porque o Falen tava por ali garantiu dois abates já de AWP vem buscando agora o jogador que tá dentro do website C4 recuperada aqui pelo Feira e novamente o tempo ficando escasso vantagem para a Pain que só não precisa deixar a C4 passar é só ficar de olho e o round a zeta exatamente o que acontece o Falen já vai recuando segura o primeiro jogador vamos ver se entra mais alguém na mira opa o disparo vai perder a AWP é o quinto ponto da Pain 5x3 e mais uma vez o tempo fica ficando escasso precisa tentar pressionar agora a região da varanda o Zeb acreditando que pode ser um split pelo fundo e o jogador que tá vindo por ali era o Bolt nossa balaça do Zeb Bolt vire um em cada ponta e um caindo em cada lado eliminado também o Bolt 7 a 3 e não essa região aqui também não tinha batido opa balaça do Bolt quase que cravo para cima do Radizão ele já volta consegue inclusive tirar a M4 para não ser recuperado e olha a festa olha a festa do Skulls foi brincando de dar a área de adversários e a equipe da Imperial tem o fundo todo dominado ativa de passagem ficou muito cego o biguzeiro tentou fazer o cross ali para a rampa e conseguiu foi o Gelo que foi eliminado no meio do caminho Zeb deixa o Smoke vai tentando se posicionar Falen no quickscope manda para cima do Radizão situação de 3x3 a vantagem era da Imperial até a pokebola ser punitiva para cima do Fer Falen mas tô cego o Falen conseguiu essa kill em consegue essa eliminação o Falen fica só o PKL ele que tá aqui no bomb site e marotado a C4 pode ter passado olha a surpresa que vai ter agora agora o Falen pego de costas PKL deste mesmo que mandou para cima do Bolt e é Clote dele um x2 do PKL para colocar tem mais um ponto na frente a rotação nem pelas costas enfim é uma situação bastante complicada e olha só que pixel vazou o contorno do Bolt o Zeb elimina ele que tá muito bem na partida mais uma kill pro Zeb e ele não teve trade hein permanece vivo no mesmo pixel o jogador agora o Falen e o Vini tentando aproximar os adversários Falen garante pra cima dele Vini vem buscando os jogadores que podem estar ali pela varanda 30 segundos para trabalhar a equipe da Imperial e quase sendo colocado no solo o biguzeira quem vai imaginar o biguzeira nesse pixel tá muito avançado o jogador da Pain é um 3x2 o Radizão também vindo pelas costas a Imperial agora em apuros ou pega aqui o rápida ou vai ser complicado round Falen sozinho no mundo um x2 e o Radizão garante é o décimo primeiro ponto da Imperial Exato a gente tá torcendo pelo bom CS né claro que a gente quer que o jogo dure para sempre por aqui mas a Pain tá com vontade de fazer speedrun olha a velocidade com que eles já trazem dois abates Caio Bolt Caio Vini cinco jogadores da Pain aí de pé para tentar cravar o round acerta o spray o que acaba sendo eliminado Falen toma muito dano fica com 8 de life o professor por aqui e o Cello tentou surpreender ele pelo fundo o Zev na abertura é um full disparo olha a chance que tem o Cello de tentar cravar pelo menos mais alguma eliminação nesse que é o último round da primeira metade balança do pql agora uma loja de rodinha assim né de boleio para cima do pql ainda é um x3 o Zev garante chama ele que tá 15 barra 8 12 a 3 para surpreender o jogador agora da Imperial pegando os adversários pelas costas vamos ver o que que ele consegue arrumar a Pain parece que tá esperta para essa movimentação Cello duas kills para ele quase fica e crava a terceira é o pql que vence esse primeiro confronto o Bolt já deixa uma flash acaba ficando cego o jogador ainda tem o eliminado pelo Bolt olha o pql agora no mundo situação de um x4 e esse round aqui parece que foi o que você está o round 33 segundos no contador encontrou já o primeiro jogador tenta travar aqui o Bolt não contava com ele 12 a 4 um monte de gente para cima de você exato nada mais assustador que cinco blocos correndo na sua direção e o Fer não tem medo não olha não se afoba já elimina três jogadores eliminado agora pelo hardzão na volta e o hardzão sai de fora quinto ponto da Imperial aproxima do placar não tem ninguém aqui para ver galera vai ser pressão total na Aide já vai descendo escuro pulso primeira eliminação vindo para ele abertura do Fer traz só um jogador Cello e Boltz agora pensando se vale a pena a pena ir para esse round se não pegar uma aqui rápida vai ficar complicado a situação Tchelo acabou avançando um pouco fica comprometido com esse retake sozinho no mundo o Boltz um x4 c4 já plantada pela que sacana nesse que movimentação incrível né e ele tinha visto ali o Tchelo né o Tchelo conseguiu sair ainda íntegro da sua vida first que o vindo a favor do Fallen é escalar de vão já volta ali para o fundo vai ficar ele voltando na esquina C4 sendo reposicionada também nessa direção pode ser um split B agora por parte da do Fallen tem o Skulls trocando tiro aqui na do bomb site da B já tá com escuro alto completamente dominado e gastando vários utilitários tentando alguns disparos ali para o Boltz que tá fechado no altar aqui no meio a gente vê também os jogadores se mirando se medindo para ele ter primeiro confronto e Guzera pede a flash Fallen ficou muito cego conseguiu escapar com vida 20 de HP o Fallen a pressão permanece aqui em cima da equipe da PEN que tá desfalcada de um dos seus jogadores Tchelo amassado pelo Biguzeira e o bomb site da B completamente limpo porque o Zeb também pescou o Boltz R take na B muito difícil Pirulita acredito que aqui é o match point hein eles estão muito consistentes e é bastante mérito deles sim a Imperial eu senti que eles deixaram bastante brecha assim no sentido de terem pecado bastante naquela parte do tempo né na má administração do tempo só que a PEN tá fazendo jogo que é impressionante e o Fallen também aparentemente né conseguiu salvar a WP tudo aqui para essa região ele fechado no bunker fez abdusso é o Zeb marotíssimo garante esse abate e o Fer agora tipo mais vai ser pressionado por vários jogadores acabou ficando muito cego olha o que o Zeb faz acaba caindo Tchelo e Boltz os dois estavam lá no bomb site também e tem que recuar tudo tem que rotacionar tudo porque a C4 tá pelo fundo e pode já concluir uma execução pro bomb site da A com um pouco de dano Tchelo situação de 2x3 a PEN quer encerrar essa partida quer ter feito um speedrun o Boltz cai de costas fica tudo nas mãos do Tchelo a aquisição mais recente da equipe da Imperial e é GG a equipe da PEN finaliza a partida 16 a 5 PEN na semifinal Neste do Céu o fim aconteceu nessa partida Música Música